Eu vou fazer money que tu nunca viste Vou deixar todo amor triste Ei, Nate Vocês todos sabem que é a baby mais fris do país Competição não existe Vou fazer money que tu nunca viste Vou deixar todo amor triste Ei, Nate Ei, Nate Eu tô girando como o Bima na cidade Meu bebê que me ofereceu O que eu tô a gastar juro que não é pra tua idade Só falta comprar minha casa no céu E se o meu fone chamar Eu já sei que eu vou cometer dinheiro Mas te cristo de ouro no meu cheiro Eu não visto, meu Deus, exagero A minha vida não é da vossa conta Então passa o cartão, minha bonita, pai A leção de uma queen pra verdadeira O que se consegue eximitar, pai Moço não me complica, pai Porque o meu bolso tá explicado Dela tá todo babado Porque eu sou angolana, budurra e bonita Vocês todos sabem que é a baby mais fris do país Competição não existe Vou fazer money que tu nunca viste Vou deixar todo amor triste Ei, Nate Vocês todos sabem que é a baby mais fris do país Competição não existe Vou fazer money que tu nunca viste Vou deixar todo amor triste Ei, Nate 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 Ei, Nate Nate Sou que? O LULU Sou que? O LULU Sou que? Sou que? Sou que? Vocês todos sabem que é a baby mais fris do país Competição não existe Vou fazer money que tu nunca viste, vou deixar toda mo triste É Nate, Nate, é Nate Bill Gay Music, o líder da gravidade Transcrição e Legendas Pedro Negri